Ação! Ao longo dos anos escolares, diversas experiências culturais são promovidas entre as crianças para que elas possam socializar os seus saberes, bem como aprender outros valorizando diferentes linguagens. O primeiro ano B descobriu os livros do Misturicho. Tem aqui a Tucananta, que é esse livro das misturas dos animais, que tem um monte de animais super legais e tem o bicho principal. Nós desenhamos os bichos que pesquisamos em casa. A gente pensou como fazer os animais misturados. Usou lápis de cor, canetinha. E assim fizemos o nosso bicho. O meu, por exemplo, era um ornitorrínco com vaca, que virou ornivaca. Eu pesquisei sobre o leão. Você, leão. Eu pesquisei sobre o gavião. E junto ficou galeão. O macaco. E depois a gente misturou o leão com o macaco e depois virou o maca-leão. É, mas a gente trabalhou muito, fez bastante detalhes para a gente conseguir formar ele. A literatura faz parte do universo infantil e proporciona à criança um desenvolvimento emocional, social e também cognitivo. A gente misturou o nosso animal. O chimango com o gato. É, o chimangato. E o chimangato gosta de comer ração. Ele gosta de brincar na gama com uma bolinha. A vaca com a raia. Ele vive na terra e na água. Ele come grama do mar e da terra. O nome do nosso misturicho é Cachonauro. Ele é médio, solta fogo, tem espinhos e ele tem instinto e dorme muito. E ele até é carnívoro. Ele só morre apesar de 40 anos. Tinha bichos no teto e a Prô contou uma história que se chamava Misturichos. Era uma história. A próxima tirou as letras do alfabeto e fizemos uma pesquisa sobre os animais com a família. A gente mostrou para os amigos da sala e fizemos o alfabeto dos bichos. A vaca, ela, produz leite e na Índia ela é sagrada. Eu pesquisei sobre o polvo. Ele tem oito tentáculos e pode se camuflar. O urso, ele pede de 25 a 800 quilos. Ele tem um olfato muito bom e ele inverna. Najas são venenosas, perigosas. Ela dilata o pescoço quando se sente perigo. Eu pesquisei sobre o hipopótamo. Ele é bravo, bocudo, dentuço. Eu pesquisei sobre o leão e eu descobri que só o leão e a caça são noturnos, são os únicos serenos que sabem rodir e se comem na paisagem. Foi nessa perspectiva que os nossos alunos do primeiro ano fizeram uma imersão no universo literário. Na aula da praia de letramento digital, a gente desenhou nosso Misturichos no tablet. E na gravação, a gente falou um pouco sobre como o nosso animal é e as curiosidades. Eu desenhei o marinho com visor. Experienciando oportunidades de desenvolvimento na leitura, oralidade e na produção escrita. A gente fez esse trabalho na sala de artes. E o nome do trabalho chama Misturicho. O meu animal foi a zebra. E o meu foi o tucano. Quando misturou, virou tucanzebra. O meu é dromedário. O meu é iguana. Quando misturou, virou dromena. A gente escreveu as curiosidades e as características. O meu animal é o coati. E o meu é o cachorro. O nome dele virou coaxô. Assim, Conexão Literária, estreitando vínculos pela leitura, é o tema deste nosso encontro. E o meu é e o cachorro. O meu é o cachorro. E o cachorro. E o dark estáально.